Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Se você é um afiliado do Plano Grátis, você tem um limite semanal de R$ 20,00. Se você é um afiliado bronze, vai ser de R$ 250,00. Se você é um afiliado prata, R$ 500,00. Se você é um afiliado ouro, vai ser de R$ 5.000,00. Lembrando que o Plano Grátis é completamente gratuito. E aí, seus baldes? Beleza? Esse é o quadro, tá de sacanagem, né? O quadro de assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana e o Thomas. São vídeos todos os dias de diversos quadros, a quase toda hora, aqui no canal. Então, para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Segundo o jornal do Brasil, Via Varejo abre mais de mil vagas de trabalho em todo o Brasil. Para quem não sabe, Via Varejo é a empresa que administra as marcas Casas Bahias e Ponto Frio. A Via Varejo está com mais de mil oportunidades abertas para vendedores, pessoas com deficiência e jovem aprendiz em todo o Brasil. Com interesse em trabalhar nas áreas operacionais e administrativa da companhia. Para o estado de Rio de Janeiro, são oferecidas mais de 320 vagas para jovem aprendiz e pessoas com deficiência. O recrutamento de jovem aprendiz aberto para candidato na sexta etária entre 16 a 24 anos acontece no estado de Rio de Janeiro, no qual são cerca de 195 vagas disponíveis. Os selecionados devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio e terão direito a salário, vale-transporte e alimentação. O link dessa notícia e do site para se candidatar vai estar na descrição. Até o próximo vídeo.